Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem? Vamos começar aqui a segunda parte agora da nossa sanca em gesso aberta, modelo feito em drywall, ok? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os fechamentos, tá? No primeiro vídeo, a primeira aula que a gente fez, te mostramos os níveis, ok? Se você não assistiu, é o primeiro link aqui na descrição deste vídeo, a primeira aula, tá bom? Depois você assiste aí pra você entender esse segundo vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês a fixação da tabica e fechamento, que é muito importante essa fase agora, tá? Então deixa eu mostrar só um detalhezinho pra vocês aqui naquele desenho que a gente viu na primeira aula pra vocês entenderem a marcação que eu já fiz aqui no teto, tá? Pra ficar fácil aí. Ó, vocês lembram que a nossa faixa da sanca, ela vai ter 30 centímetros, ok? Vai ter 7 de sanquinha e 7 de abertura pra saída da iluminação aqui, ok? As lâmpadas vão ficar aqui, ó. Tá vendo esse fechamento aqui? É ele que a gente vai fazer agora juntamente com a tabica que vai aqui nesse canto, tá certo? Eu vou fixar essa tabica que vai aqui e vou fixar esse fechamento aqui, ó. Pra eu fixar esse fechamento, tá vendo que ele tá com 20 aqui, ó, aqui da parede até ele? Eu marquei 19 lá no teto, porque a placa ela já tem 1.2, vai me dar os 20, tá certo? Então eu vou fixar uma cantoneira bem aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no teto agora a marcação que eu fiz pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Lembra da primeira aula dos níveis, ó. Isso aqui é o nível da tabica, a parte de cima da tabica, tá? Depois quando ela baixar aqui os 5 dela, vai me dar os 14 de rebaixo. Ó a marcação que eu fiz aqui no teto, ó. Tá vendo só essas linhas aqui? Aqui, a minha faixa ela vai ter 30, acabado aqui, ó. 30 centímetros, subir com a sanquinha. Até aqui tem 19, da parede pra cá, ok? Com a placa aqui, ó, vai pra 20 centímetros. Então, eu vou fixar uma cantoneira aqui, depois vou parafusar o fechamento aqui agora, tá? Vou fazer a fixação da cantoneira e já mostro pra vocês aqui, e aí você vai entender como que ficou. Ó pessoal, é o seguinte, a gente fixou aqui as cantoneiras que vai segurar o fechamento e a tabica, tá? Por que que eu não filmei mostrando a gente fazendo esse tipo de fixação? Porque a gente utiliza uma pistola fincapinos, né? Aquela fixação a pólvora que a gente conhece. E a gente dá aqueles tiros pra fixar com o pino arruela, que é essas pecinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Dá uma olhada no fechamento, ó. Tá vendo? E a gente precisa usar todo o material de proteção individual, capacete, óculos, protetor do ouvido, né? E aí não é legal a gente filmar essa parte. Mas como eu já fiz e já mostrei pra vocês, vocês podem fazer de três maneiras a fixação dessa cantoneira ou dessa tabica. Primeiro é utilizando a fixação a pólvora, só que aí você vai precisar investir um pouco. Deixa eu ver se a pistola tá aqui. Ô, Francisco, pega a pistola pra mim aqui. Você vai precisar investir um pouco pra comprar essa ferramenta, tá na faixa aí de mil reais, pra poder dar os tiros aqui, ó. E fazer a fixação desses pinos arruelas. Que é muito prático, muito fácil pra você fazer a fixação com ela. Segundo é com a bucha, parafuso, bucha, você vai usar o marteleto ou a furadeira pra fazer esse tipo de fixação aqui, ó. A nossa é essa aqui, ó. Deixa o Francisco mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? A gente coloca o pino arruela aqui na ponta. Coloca o magazine aqui, ó. Que é a própria bala dita, né? E aí a gente vai lá e dá o tiro com essa ferramenta aqui. Por isso que eu não filmei essa parte aí pra vocês, tá? Mas, já mostrando aqui em fio agora, eu vou mostrar um detalhe pra vocês aqui bem interessante, ó. A gente deu os tiros em tudo, tá? Ó, tanto no teto, tá vendo? Quanto aqui nas tabicas, tá vendo? Fixei todas elas, tá? Tá tudo já fixada. E aí, como eu te falei, você pode fazer a fixação com a bucha. Buxinha 6 ou esse sistema que eu acabei de te mostrar. E aí, lembra do cortineiro? O cortineiro embutido? Olha ele aqui, ó. Dá só uma olhada que legal. Eu já fiz a fixação da plaquinha do fechamento do cortineiro. Senão, depois eu não conseguia parafusar aqui, ó. Tá? Eu já levei ele parafusado, ok? Então, olha o detalhe do cortineiro. Por que que é importante você fazer esses furos antes? Por causa daqui agora, ó. Você vai colocar a sua pecinha lá. Tá vendo que legal? Como que você vai fazer esse furo aqui agora, depois disso aqui, pronto, ó. Onde que sua furadeira vai entrar aqui? Não vai. Você entendeu? Então, faz esse furinho antes, tá resolvido o seu problema aqui agora. Depois você só vem com a chavinha, com a traquinha aqui, uma Phillips pequenininha. E aí, você consegue desenrolar o seu trabalho aqui de fixação. E aí, eu fiz esse fechamento agora do cortineiro. Como eu falei, ó. Senão, eu não conseguiria fixar esses parafusos aqui dentro, ó. Que tá fixado ela, tá? Pra gente poder trabalhar aí. Agora, deixa eu mostrar outro detalhe pra vocês. O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer os fechamentos, tá? Fiz a estrutura do fechamento. Vou descer aqui agora, ó. A chapa, tá? Nivelando com essa parte de cima da tabica. E depois, quando vier a minha tampa aqui, ó. A minha tampa aqui, ó. Que é justamente o fechamento com a faixinha da sanquinha. Já vai tá com esse fechamento pronto. A cantoneira embaixo, eu só parafuso. Só que isso eu vou mostrar pra vocês também, tá? Vou fazer agora esse fechamento aqui, tá? E já mostro aí pra vocês como que ficou. E aí, galera, é o seguinte, ó. Depois que a gente faz a fixação dos fechamentos. É muito simples, tá? Você vai cortar aí mais ou menos um pouquinho mais baixo do que o nível da tabica aqui, ó. Tá? E aí, eu já te mostro o porquê, ó. O nível tá falando pra gente que ele tem que tá aqui, ó. Esse fechamento, ele tem que tá aqui, ó. Tá vendo? Ah, Ed, por que que você cortou maior então? Essa peça, esse pedacinho aí. Porque quando é sanca aberta e os fechamentos assim, geralmente nunca o teto tá nivelado, ok? E aí, o que que eu faço? Esse é o método que eu uso, tá, gente? Não sei se você tem uma forma de trabalhar melhor, mas esse aqui é o que eu encontrei mais fácil de eu poder alinhar a minha faixinha, tá certo? Então, eu deixo ele um pouquinho maior, ok? Nivelo o laser, ó lá, ó. Laser ligado lá, tá? E aí, eu vou marcar aqui e corto. Já tá nivelado o meu fechamento. Quando eu vier com a tampa aqui embaixo, ó. Pra fixar a minha, meu fechamento aqui de baixo, ó. Pra fazer a sanquinha, viradinha da sanquinha. Esse fechamento aqui já tá nivelado. Tando nivelado, é meio caminho andado pra mim, concorda? Então, essencial se você tiver a possibilidade de comprar e trabalhar com laser, né? Nível a laser. É muito bom. Vai facilitar demais aí a tua vida. Tá? Esse, então, é o procedimento que eu faço. Vou cortar aqui e já mostro pra vocês o sistema da tampinha aqui. Aí, vocês vão entender facinho o que eu tô falando aqui, tá? Aí, pessoal, vou resumir pra você aqui agora, ó. Tá o laser ligado lá. O que a gente tá te falando aqui desde o início do vídeo, ó. Fixei a tabica, fixei a minha cantoneira, ok? Via bucha de seis ou esses tiros que a gente deu, tá? O que você vai fazer? Você vai cortar esse fechamento aqui, ó. Um pouquinho maior, tá? Mas por que eu vou cortar maior? Tá vendo que ali ele tá um pouquinho maior, ó. Aqui, ó. Bem nessa quininha aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Quando você ligar o laser em um dos cantos, olha lá. O laser tá ligado ali. Eu não fiz aquele fechamento aqui daquele lado propositalmente. Por quê? Tá vendo aqui, ó. Dá uma olhada aqui agora, ó. Onde o laser tá na minha mão aqui, ó. Mas tá 100% alinhada com a parte de baixo da tabica lá, ó. Quando eu vier com essa tampa aqui, ó. A gente chama de tampa, né? Vem aqui, feita a sanquinha, acabou. Tá nivelada a minha faixa. Esse fechamento aqui, que é o segredo de tudo, tá, gente? Ele quem vai segurar o peso da sua faixa da sanca, né? A gente vai colocar uma cantoneira aqui agora, ó. Mesmo jeito que a gente colocou uma em cima, a gente vai parafusar uma aqui. Pra gente poder parafusar a tampa aqui e aqui, ok? Então, esse cara aqui, ó, é o segredo de tudo. Se você fixar bem ele, deixar ele todo niveladinho, ó. Pela sua parte de cima da tabica, tá, gente? Não é por aqui, ó. A parte de baixo aqui, ó. É aonde o fechamento da placa vai pegar. Esse espaço aqui é a placa, tá? Ela vai vir aqui, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar um pedacinho aqui e eu mostro pra você. Ela vai fazer isso e isso, ok? Você tem que nivelar por aqui, ó. Por essa ponta aqui de cima. Tá? Feito isso daí, gente, você tá com o meio caminho andado do seu trabalho aí, tá bom? E aí, gente? Só aprende quem não quer. Porque tá fácil demais, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Depois que você nivelou o seu fechamento, né? Cortou, botou laser lá, ficou filé. O que você faz? Você vai ter que fixar essa cantoneira aqui, ó. Tá? Por que, gente? Eu preciso fixar essa cantoneira. Porque a hora que você vier com a tampinha aqui, ó. Sanquinha, você vai fixar parafuso aqui e aqui. Ok? Tá vendo aqui, ó. Olha os parafusos aqui, ó. Eu não tô mostrando pra você como parafusa, porque aí é pessoal de cada um, tá? Mas eu já tô mostrando aqui os processos que você tem que fazer, ó. Cantoneira lá em cima, cantoneira aqui embaixo, ok? Essa cantoneira você já tem que deixar ela nivelada com o seu fechamento aqui, ó. Que você nivelou aquela hora lá com o laser, ok? Feito isso, pra colocar ela no esquadro. Deixar ela no esquadro. Encostou o esquadro aqui no teto, bateu lá, ela ficou no esquadro certinho. Olha o que eu faço, ó. Dá uma olhada. Eu corto umas pedacinhos de canaleta pra forro e travo aqui, ó. Tá? Um parafusinho ponta-culha daqui pra uma aqui e outra aqui, tá? Coloco o meu esquadro lá, seguro ela e parafuso aqui, ó. Além de ficar firme, já fica no esquadro também, fechou? Então, esse é um processo aqui bem tranquilo que você consegue fazer, tá? Muito fácil. Fechamento. Só você prestar atenção aqui desde o início desse vídeo. Que você vai conseguir desenvolver tranquilamente a sua sanquinha aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o fechamento da parte de baixo da nossa faixa. Que a gente chama de faixa. Fechamento. Faixa. Ok? A gente vai fazer a faixa agora. E aí eu vou colocar um pedaço ali. Uma parte dela e já mostro pra vocês os próximos passos aí, tá? Olha como que ficou depois que a gente fixou a tampa, né? A faixa que a gente chama. E olha aqui dentro, ó. Tá vendo só que legal? Fechamento. Faixa. Ok? E aí depois o que eu vou fazer aqui? Só vai vir a sanquinha aqui agora, ó. E aqui dentro é o espaço pra colocar as lâmpadas. Ok? O que vocês acharam aí? Muito tranquilo de fazer, né? Essa tampa aqui, ó. A gente deixou acabada da parede até o final dela aqui, ó. Com 30 centímetros. Lembra lá do início do vídeo que a gente falava que era 14 centímetros de rebaixo? Eu vou entrar com a sanquinha aqui agora, ó. Vou entrar com a sanquinha aqui agora com 6, 1 da placa 7. E aí 7 de abertura pra saída da iluminação. Fechou? A gente já fez aqui todo o fechamento, né? Com as faixas, ó. Dá só uma olhada. Aqui, olha lá também, ó. Já fizemos todos os fechamentos. Agora é só entrar com a sanquinha. E o importante qual que é? Você já fazer o acabamento dessa área aqui, ó. Dessa parte superior aqui do fechamento. Que depois que você vier com a sanquinha aqui na frente, já fica ruim. Você não vai conseguir. Então, já adianta esse processo. Faz o acabamento logo dele. Depois, na hora da sanquinha, você já tá tranquilo de fazer o acabamento finais aí. Beleza? A gente vai fazer agora aqui a sanquinha, tá? Vamos montar a sanquinha aqui agora. Em toda essa saninha. E depois eu mostro pra vocês aí. E aí, pra gente encerrar esse vídeo aqui, essa aula. Eu já vou pedir a você que não é inscrito no nosso canal. Pra se inscrever aí. Deixar o seu curtir nesse vídeo. Tá bom? Então, se inscreve no nosso canal. Deixe o seu comentário aí a respeito desse trabalho que a gente tá fazendo aqui. No próximo vídeo eu volto. E mostro pra vocês a fixação da sanquinha. E o acabamento com massa para drywall e fita de papel. Tá certo? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.